Olá, estamos começando mais um episódio do Conexão Crefito 4, o podcast que conecta você à sua profissão. Hoje estou com duas convidadas, terapeutas ocupacionais, para a gente falar do transtorno do espectro autista. Estou com a doutora Karina Bigonha Rúgio, que é mestre em ciências da reabilitação, especialista em contexto escolar e consultora de inclusão escolar, parceira da equipe Efeito. É um prazer te receber aqui, Karina. Obrigada, Alida, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, agradeço a você e ao Crefito. Muito bom. E também estou com a doutora Marcela Rosa, que é terapeuta ocupacional pós-graduada em terapia ocupacional pediátrica, é também pós-graduada em UTEA, em Neuropsicopedagogia e psicomotricidade aplicada à educação inclusiva, especialista em preços hospitalares e escolares. Um prazer te ter aqui, Marcela, para a gente falar desse tema muito importante. Oi, Alida, obrigada. Eu que agradeço. É um prazer e mesmo estar aqui, agradeço o convite, agradeço ao Crefito e é um prazer estar aqui junto com a Karina. Ai, que bom, gente. Eu queria começar para a gente discutir, falar, a gente vai falar do TEA e da atuação da terapia ocupacional. Eu quero que a gente fale, mas que a gente consiga fazer com que os nossos colegas terapeutas ocupacionais entendam a nossa atuação de uma forma mais ampla. Tem se falado muito da terapia ocupacional na integração sensorial e eu acho muito delicado reduzir a nossa profissão ao método, a abordagem, a uma técnica. Isso é muito curioso. Então, vocês que estão aí atendendo, né, na quinta, na escola, como que vocês têm feito esse tratamento enquanto terapeutas ocupacionais, esse acompanhamento escolar enquanto TEOS dessas crianças? Bom, eu acho primeiro muito importante que a gente destaque que o terapeuta ocupacional, ele não vai tratar o diagnóstico, ele vai tratar o impacto ocupacional daquele diagnóstico na vida daquele indivíduo. Então, a gente precisa pensar nisso. A terapia de integração sensorial é, sim, uma abordagem que hoje a gente tem um respaldo científico da eficácia dela dentro do, para o transtorno do espectro autista. Então, a gente tem uma literatura aí que já defende isso, mas a terapia de integração sensorial, ela trata transtorno do processamento sensorial. E isso é um ponto que pode estar prejudicado dentro do autismo, né? A literatura traz para a gente que pessoas com autismo, né, entre 40% e 90% podem possuir algum tipo de disfunção sensorial. Então, é, sim, uma abordagem muito eficaz. Mas, terapia ocupacional não é só terapia de integração sensorial. Então, enquanto terapeutas ocupacionais, a gente tem muito mais o que fazer. A gente precisa pensar no impacto disso nas ocupações dessa pessoa, né? No meu caso, bem exclusivo das crianças, que eu trabalho exclusivamente com crianças. Mas, a gente tem colegas que atuam com adolescentes, que atuam com adultos, que atuam com idosos, porque essa criança com autismo, ela cresce. Ela se torna um adolescente com autismo, ela se torna um adulto com autismo, ela se torna um idoso com autismo. E o terapeuta ocupacional é o profissional que pode atuar em todas essas áreas, né? Então, a gente não pode ficar restrito a uma única abordagem. A gente tem que pensar no impacto que isso está trazendo, né? A perda de funcionalidade que esse indivíduo está tendo, para a gente poder intervir. Muito bom. E na escola, Karina, como que fica esse acompanhamento aí do terapeuta? Isso que a Marcela falou é fundamental. A gente tem que pensar na funcionalidade. Não existe uma receita. Ah, como fazer a inclusão para a TEA ou para qualquer outro diagnóstico, né? Então, a gente tem que sempre pensar no indivíduo. Quais são as demandas que esse indivíduo que tem TEA, que é autista, traz dentro do contexto escolar? E aí, sim, a gente vai passar ou PDI ou adaptações para poder auxiliar esse estudante dentro da escola, né? Então, isso é fundamental. Eu acho que em toda a prática da terapia ocupacional, a gente precisa pensar na funcionalidade do indivíduo e não exclusivamente no diagnóstico. É lógico que o diagnóstico é importante, traz para a gente algumas informações, explica alguns comportamentos, mas não pode ser a base do nosso trabalho, né? Cada indivíduo é diferente. A gente precisa pensar só nas demandas específicas de cada um. Você pode ter duas crianças com TEA, da mesma idade, da mesma série, e ter que fazer adaptações. A inclusão dela vai ser completamente diferente. É, a gente trabalha muito focado na ideia da CIF, né? Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, o mesmo diagnóstico vai me dizer de participação, de atividade, de contexto social, de contexto familiar diferentes. Então, como que eu vou fazer uma receita para tratar, para trabalhar com todos os TEAs dentro do contexto escolar? Não existe isso. Muito bom. Acho importante a sua fala, Marcela, porque a gente fala muito, a gente tem falado muito da criança, do TEA, e é essa questão de trabalhar com adolescentes, adultos e idosos, pouco está sendo discutido, até porque agora que está começando a haver os diagnósticos tardios. Muitos pais e muitas mães estão descobrindo o diagnóstico pelos filhos, né? Então, não era se falar do tanto que a prevalência, hoje a gente fala que a cada um, a cada 36, uma pessoa tem sido diagnosticada, ela aumentou por isso, porque o diagnóstico ele está um pouco mais fácil de fazer e a gente também está descobrindo isso. Os critérios estão mais bem definidos, né? Exatamente. E aí é muito importante a gente ter essa consciência de que o tratamento e acompanhamento tem que ser longitudinal, né? Isso. Mas quanto mais precoce, melhor, não é? Sim, com certeza. Outra coisa também que a literatura já está robusta em relação a isso, são os sinais de autismo em bebês, né? Então, quando a gente consegue identificar esses sinais, essa criança começar com a estimulação precoce, a gente tem um ganho muito grande, né? Para essa criança que pode, ela vai deixar de ser autista? Não, né? Isso também é uma coisa importante da gente colocar. Uma vez autista, sempre autista. Bebê autista, idoso autista, né? Então, esse bebê autista será um idoso autista. Porém, qual que é o impacto desse bebê que foi tratado desde pequenininho, ali dentro das suas limitações? Lógico que por especialidades, porque a gente sabe que o tratamento não é só da terapia ocupacional, né? O tratamento do autismo é um tratamento multidisciplinar, que funciona ainda melhor quando a gente consegue trabalhar de forma interdisciplinar, né? As profissões realmente conversando, sendo colaborativas umas com as outras, né? Então, esse bebê pode ter demandas de outras áreas também, não só da terapia ocupacional. E quando ele recebe esse tratamento, a chance da gente ter uma criança com menos impactos, com menos prejuízos decorrentes do autismo é bem maior. E essa criança que aprende a lidar com as várias questões que envolvem o autismo tem grande chance de ser um adolescente que vai funcionar melhor e um adulto também. E outra coisa também que é muito importante da gente dizer é que há demandas que surgem na infância, há demandas que surgem na adolescência e há demandas que surgem na vida adulta. Porque cada uma das fases tem as suas exigências. Então, a demanda que uma criança tem hoje no contexto escolar é completamente da demanda que o adolescente tem em termos de conteúdo, em termos, né? Karina, pode falar melhor sobre isso. Então, é diferente e é algo que a gente precisa considerar, né? Um adulto, o que é esperado para um adulto em termos de funcionalidade? O que ele tem que dar conta de fazer em termos de atividade de vida diária, atividade instrumental de vida diária? O que é esperado para esse adulto? Então, nesses pontos a gente tem que estar atento para a gente poder intervir. Agora, quando a gente já prepara isso desde pequenininho, a gente consegue fazer uma projeção melhor disso, conhecendo esse indivíduo, para que esse impacto seja menor. Mas as demandas, elas surgem de acordo com a fase da vida mesmo, né? Muito bacana. Pegando um gancho no que a Marcela está trazendo e trazendo para o meu contexto, né? O contexto escolar, a educação infantil tem um papel fundamental nisso, né? Mesmo antes do diagnóstico, porque lá na educação infantil a gente tem várias crianças que não têm diagnóstico, que não alguns sinais, nem sempre vão, vai ser autismo, mas traz alguns sinais. Então, tem um papel fundamental na estimulação dessas crianças dentro da escola, né? Então, a gente está sempre de olho, sempre dizendo como estimular a fala, como estimular a questão motora, vamos ver como é que ela responde dentro da escola, para a gente poder acompanhar, fazer parte dessa equipe multidisciplinar. A escola faz parte disso, né? E o que a Marcela falou é importantíssimo. As demandas no infantil vão ser diferentes das demandas no fundamental, que vão ser diferentes das demandas no ensino médio, e aí a gente tem que se adaptar na cada indivíduo. E legal você falar isso, Karina, porque o que acontece? Quando a gente fala de inclusão escolar, que a gente fala da atuação do terapeuta ocupacional, a gente pensa muito naquela criança que está com uma dificuldade pedagógica, a criança mais velha. E a gente pode atuar na educação infantil, aliás, deve estar na educação infantil. Então, assim, ter o terapeuta ocupacional dentro da escola é importante. E é uma área de atuação que está sendo pouco explorada pelos nossos colegas terapêutas ocupacionais. Exatamente. E hoje nós temos, inclusive, a especialidade de TO nos contextos escolares. que está tão importante, está tão já fundamentada a importância da TO nesse contexto, que temos hoje a especialidade, né? Eu acho que isso é até tema para uma discussão à parte. Sim, pátula, né? Porque eu acho que existe uma confusão da categoria, de como é a atuação desse profissional lá dentro da escola. É diferente do teóclínico que faz o que se toma. Sim, exatamente. Fica aqui convite de um carinho aqui no próximo podcast. Vamos falar. Vamos conversar sobre isso. Eu acho. O terapeuta ocupacional tem duas possibilidades dentro do contexto escolar, vamos falar brevemente, que a gente vai fazer um outro, né? Então, tem essa questão do TO que está em consultório e, obviamente, tem que conversar com a escola em cima das demandas do paciente desse terapeuta de consultório. Agora, a gente também pode estar dentro da escola acompanhando as demandas que o estudante traz dentro do contexto escolar. Sempre pensando na função desse indivíduo. Como é que ele está dentro da escola? E é dessa forma que a gente trabalha com o autismo dentro da escola. Quais as funções, como está a funcionalidade desse estudante com TEA dentro da escola? Muito bacana. Eu queria voltar no gancho do atendimento precoce, da estimulação precoce que a gente pode fazer, porque mesmo na educação infantil ou a criança que chega dentro do consultório, às vezes ela vem com uma disfunção sensorial e é um bebê, não fala, isso pode ser confundido ali com o autismo. Porque tem isso também. A criança tem a disfunção, mas ela não tem outras características. E aí você, junto com a equipe, consegue entender se aquilo é um diagnóstico maior do que o tempo ou não, né? O DSM-5 que traz as questões sensoriais como critério de diagnóstico que não estava antes, na versão anterior. Então, nessa nova versão, a gente já tem que, para fechar esse diagnóstico, as disfunções sensoriais têm que estar ali presentes. Então, isso reforçou muito a importância do terapeuta ocupacional nessa equipe. Então, assim, por que é uma equipe multidisciplinar? Porque são vários critérios que a gente precisa considerar. E no mundo de hoje, que a gente se especializa tanto, que você estuda tanto sobre determinado tema, a gente tem especialidades que entendem melhor sobre determinados pontos, né? Então, assim, a gente tem o terapeuta ocupacional muito forte com as ocupações, e existe essa abordagem bem específica em relação à questão sensorial, mas a gente tem um colega psicólogo que vai estudar muito sobre o comportamento, a gente tem um colega fisioterapeuta com a questão motora, né? Então, eu acho que a gente precisa estar todo mundo junto para listar esses sinais para a gente ver se fecha um diagnóstico ou não. Agora, quanto antes a gente consegue fechar, mais assertivo a gente pode ser no tratamento. Quando a gente consegue ver isso e se isso está afetado, quem é que vai tratar esse, esse e esse? Qual que é o melhor tratamento para a gente oferecer agora cada um dentro da sua especialidade? Então, eu acho que o grande ganho desse diagnóstico precoce é isso, porque aí o tratamento é mais assertivo. Você não fica ali sem saber o que você está fazendo, né? Então, quanto antes a gente descobre, mais assertivo você é para poder intervir de fato, né? Muito bacana. Agora, vou fazer uma pergunta de curiosidade mesmo. Qual foi o paciente mais novinho que você já pegou? Ai, ó, linda. O mais novinho que eu peguei, ele é... Claro, né? Eu acho que todos os pacientes têm a sua história, né? Eles têm a história deles, a história deles marca a nossa. Mas o paciente mais novinho que eu já peguei não era um caso de autismo, mas ele tinha zero de idade corrigida. Era um prematurinho que quando eu comecei a atender, ele tinha zero de idade corrigida. Então, assim, eu estava literalmente pegando um bebê que tinha acabado de nascer. E aí, eu tive a oportunidade ímpar de poder participar de todo, de fato, de todo o desenvolvimento dessa criança, né? De todas as aquisições, começando, de fato, do zero. Então, esse é o meu maior marco, assim, porque foi muito marcante para mim de ter um RN mesmo ali, né? Pronto, acabou de nascer. O que é esperado agora para um RN? Eu vou orientar essa família, eu vou explicar e eu vou estimular para poder favorecer, né? E foi um prematurinho que a gente conseguiu marcos do desenvolvimento dentro do desenvolvimento típico. Então, assim, é um caso que eu tenho muito carinho, porque, de fato, é bem especial, assim, né? É uma oportunidade que eu acho que não é, não são todos os colegas que têm, né? De começar. E isso é em consultório, porque eu atuei muito dentro do hospital também, né? E aí, dentro do hospital é outro contexto, é outra realidade, mas eu tive esse paciente com zero de corrigida em consultório, não foi em ambiente hospitalar. Vou levar. Ó, Alida, você me fez lembrar de uma bebezinha que eu peguei lá no LAIS, no Laboratório de Integração Sensorial, quando eu fazia estágio lá, né? A gente não tinha um diagnóstico, ela tinha por volta. Ó, para quem está assistindo, a gente não é de Minas Gerais, porque o nosso podcast está no YouTube. LAIS é um laboratório da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG. Mas eu acho, inclusive, que mudou o nome, né? Mudou, agora é a ideia. A sigla LAIS é Laboratório de Integração Sensorial. Ele mudou de nome, mas até hoje... A Rádio Corredor é isso. Faz-me conta dessa bebezinha. Então, é uma bebezinha, a gente não tinha um diagnóstico, né? Obviamente, ela tinha sete meses, então, estava no processo de diagnóstico, mas a gente já via vários sinais nela relacionados ao autismo, né? Mais para frente, acabou se fechando o diagnóstico. E aí, ela, por exemplo, ela não fazia contato visual, ela não respondia, quando a gente chamava por ela, ou fazia algum sinal, né? Algum som para ela responder. E aí, a gente estava já fazendo a estimulação, e eu queria deixar isso... Falar sobre isso também. Às vezes, a gente não tem o diagnóstico ainda, mas o bebê já começa a dar alguns sinais. É importante que a gente já comece as intervenções para não deixar só quando fechar. Às vezes, é um diagnóstico um pouquinho mais sutil, mais delicado de ser fechado. Demora mais um pouquinho, mas as estimulações já podem entrar mesmo antes de se fechar o diagnóstico. E é muito importante. Foi o que aconteceu com essa bebezinha. Por isso é tão importante a gente conhecer sobre o desenvolvimento típico, né? Se você conhece o desenvolvimento típico, sabe o que é esperado para cada faixa etária? Quando a criança começa a fugir um pouco daquilo ali, você já, opa, peraí, isso aqui não é esperado, né? Então, um dos grandes marcos do autismo, que é essa questão da interação social, dessa sociabilidade, o que é esperado em termos sociais para a gente que é adulto? Mas o que é esperado em termos de aquisições sociais para um bebê? Né? Então, é importante que a gente saiba disso. Essa troca, essa interação que o bebê faz ali com a mãe no colo, que às vezes quando é uma mãe de primeira viagem que não tem noção disso, para ela, às vezes, pode ser normal. Ela está aqui, amamentando, e o bebê está olhando para o lado de lá. E isso não é normal. Esse bebê tem que estar vidrado no rosto dessa mãe, independente, às vezes, se ela está estimulando ou não, porque é o primeiro modelo que ele tem ali, é a face dessa mãe. Então, ele demonstra esse interesse, é natural esse primeiro interesse. Quando ele não está ali, opa, já é um sinal da gente ficar atento. É claro que isso não é critério diagnóstico, isso não é critério diagnóstico, mas é um sinal importante para a gente estar atento junto de outros sinais, né? Isso. E aí, agora, eu vou avançar um pouquinho mais na idade. Quando a gente, quando chega para você uma criança que já está um pouco maior ou uma criança que está sem o diagnóstico ali e você, na hora que chega no consultório, você pensa, poxa, não tenho o diagnóstico, mas os sinais estão tão claros. E aí, começar a trabalhar de forma tardia é um desafio maior, não é? É. Eu vejo hoje, assim, famílias que buscam veementemente pelo diagnóstico, eu quero saber o nome disso que meu filho tem e famílias que não querem ouvir o nome do que meu filho tem. É porque tem esse outro lado. Eu tenho certeza que tem famílias que negam a situação do filho. Ela não quer ver. E a gente tem que entender isso. E tem que entender e respeitar. Mas em algum momento isso vai ficar tão pesado que ela vai para o tratamento. Só que vai para um tratamento tardio. Não que não tenha como a gente, né, não fazer algo para essa criança. Mas aí o desafio é grande. É. Eu costumo falar que quando a gente trabalha com a inclusão, tudo tem que ser individualizado. Né? Então a gente tem que pensar no estudante de forma individualizada, a gente tem que pensar na escola de forma individualizada, né, no que é que a escola pode ou não. Porque a proposta da escola também muda na sua... Também muda. A proposta, as condições financeiras, o público da escola e na família também. Né? Como é essa família? Como é que essa família está recebendo isso? Tudo a gente tem que pensar de forma individualizada, né? Não tem como generalizar nada. Exatamente. E essa questão que você está trazendo da criança um pouco mais velha dentro da escola, quando a gente começa a fazer o processo de inclusão mais velha, também fica um pouco mais difícil. Que se a gente vem desde a educação infantil acompanhando essa criança, trabalhando a funcionalidade dela dentro da escola, né, a equipe entendendo o processo todo dela, isso vai fluindo. Claro que cada... com cada época que vai passando, os desafios vão mudando. Tem novos desafios. Você passa para o fundamental, você passa para o ensino médio. Até para quem é típico. Até para quem é típico. É difícil para quem é típico. Isso mesmo. Já é difícil, né? Mas a gente... Quando a gente tem um processo desde o início, desde a educação infantil, já está bem estabelecido, isso flui melhor. A gente consegue já identificar as demandas. O próprio estudante já está adaptado ao meio, à escola, ao contexto escolar. Ele já entende também o que ele pode fazer, como é que ele não pode, como é que funciona. E aí, flui melhor. Uma coisa que eu acho bonitinha é que eles também começam a entender algumas particularidades que eles têm. Sim, isso é importantíssimo. Eu não dou conta disso. Eu não dou conta de um ambiente barulhento, por exemplo. Isso. Mas eu quero participar. Eu quero ir no Mineirão. Quero ir no Mineirão, quero acompanhar o meu time jogar, mas eu não dou conta daquele barulho. Nossa, o que a gente pode fazer, então, para você dar conta desse barulho? Não, eu preciso do fone. O fone me ajuda. Eles conseguirem reconhecer esses recursos que a gente pode usar para facilitar para eles, quando eles já começam a compreender isso, é muito bonitinho. E isso acontece muito na escola, né, Karina? Muito importante. deles reconhecerem, eu preciso de uma pausa, isso é que me ajuda agora, né? Então, com a criança maior, a gente consegue, inclusive, explicar para ela de coisas, né? Olha, eu entendo que isso é difícil para você, vê se isso te ajuda, vê se isso te ajuda. Nossa, isso me ajudou. E aí, eles começam, a gente começa a, de fato, usar da cognição mesmo, né? Dessa parte do aprendizado, do que eles entendem sobre, para poder conduzir o tratamento. E aí, é diferente e faz uma diferença grande, né? Quando a gente trabalha com supervisão de profissional de apoio escolar, né? O PAE, ou tem vários nomes aí hoje em dia, em relação ao TEA, a gente sempre orienta isso. Trabalha com os estudantes que você está acompanhando e com os professores também, obviamente, como ele se reconhece, como que ele pode se conhecer para ele se autorregular, porque a questão da autorregulação é difícil em qualquer ambiente, dentro da escola não é diferente, né? Então, quando a criança, quando o estudante consegue se autorregular ou entender as estratégias que ele tem para se autorregular, fica mais fácil. E, Marcela, lá na educação infantil, a gente já começa a ver esse processo acontecendo, né? Então, alguns estudantes falam, começa a se desregular, começa a dar alguns sinais, aí ele já começa a falar, eu preciso parar, né? Eu vou andar. Eles dão um alerta, né? Eles dão um alerta. Mas a gente precisa, isso é fundamental também quando a gente trabalha com a TEA dentro da escola. O profissional de apoio, o professor, precisa conhecer muito bem o seu estudante, né? Precisa saber quais são os sinais, o que incomoda, o que pode causar uma desigulação, e aí a gente vai construindo as estratégias para isso. É importante que a gente soma esses conhecimentos também, né? Isso, importantíssimo. Dessa profissional, que é, vamos pensar, né? Eu acompanho uma criança no consultório, e a Karina é a referência dessa criança na escola. Como que é importante essa troca entre nós, né? Porque a nossa atuação enquanto terapeutas ocupacionais é completamente diferente. Então, assim, essa troca em relação a, olha, Karina, isso aqui funciona muito bem aqui. Mas isso aqui que funciona muito bem aqui no consultório pode não funcionar na escola. Então, a gente entra de novo nessa questão de querer uma receita. Não existe essa receita, porque, às vezes, ali, naquele ambiente de consultório, onde eu tenho um ambiente todo preparado para que essa criança busque essa autorregulação, por exemplo, um ambiente que, apesar de tudo, é protegido. A gente está, muitas vezes, de um para um, é a criança e o profissional. Na escola não é assim. Então, às vezes, a gente querer levar o que está no consultório igualzinho para a escola, isso não funciona. Não funciona. Isso é muito importante também, Marcela. Essa conversa da escola com os profissionais que estão acompanhando estudante fora da escola é fundamental. Você tem estratégias que você desenvolve no consultório com algum paciente. Até aí que a gente pode utilizar dentro da escola. E pode acontecer o que você falou. Não é sempre que o que acontece dentro do consultório vai funcionar na escola. Mas a troca é fundamental. E o contrário também pode dizer, a escola também pode te dizer, olha, nós encontramos esse caminho aqui que funcionou com ele, ele consegue se regular, ele consegue ficar dentro da sala, que é uma demanda muito grande do autista na escola, se manter dentro da sala. A gente conseguiu essa estratégia. Quem sabe no consultório você consegue trabalhar um pouco mais disso, que vai facilitar na escola também. Então, é fundamental essa troca. Eu queria comentar com vocês e perguntá-las também dessa questão da comorbidade. Porque TEA vem com algumas comorbidades. Às vezes a criança também tem um TDAH, ela tem um TOD. Como que fica isso na hora do tratamento? E aí, esse desafio dentro da escola para conseguir fazer com que essa criança participe de tudo? Porque eu não estou falando só do TEA, eu estou falando de outros diagnósticos que precisam de tanta atenção quanto. E aí, Alida, eu acho importante você trazer isso e a gente destacar algo que a gente vem construindo aqui, que para nós, a gente não vai tratar o TOD, o TDAH, o TEA. A gente vai tratar do impacto ocupacional desses diagnósticos que são importantes para o CID, para a medicação, para uma série de coisas na vida dessa pessoa. Então, eu brinco muito com as mães, ah, o nome que tem, tem horas que não me importam. Porque é o impacto daquilo que eu vou tratar. É pensando naquela função que eu vou intervir. Agora, para fins burocráticos, né, Karina, faz diferença, né, para algumas ações é muito importante. Então, assim, aí a gente volta lá, né, tem aquela família que quer esse nome a todo custo porque ela sabe disso, ela já sabe que precisa do nome, às vezes, para algum benefício. E tem aquela que, ou às vezes, ainda não sabe. Então, a gente entra até nesse papel de orientar. Olha, quando a criança tem um diagnóstico, você pode, isso vai te facilitar nisso, 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 nesse caminho. Isso aqui te ajuda. E aí tem a família que vai buscar porque isso, de fato, vai ajudar, né? Mas eu acho que na nossa prática mesmo, o diagnóstico, né, o CIDIS, é muito mais burocrático do que prático. Entende? Porque na prática, a gente vai tratar é impacto ocupacional. Eu falo isso muito porque definir a terapia ocupacional às vezes é muito difícil para a gente falar para outras pessoas que nem são da área da saúde. A gente está muito conhecido agora, principalmente por causa do TEA, mas a gente atende desde que nasce até a velhice. E aí, quando eu vou tentar definir de uma forma mais simples, eu sempre falo, não me importa o diagnóstico, não me importa, inclusive, a idade, me importa a autonomia e independência. Exatamente. E o que eu preciso trabalhar? É isso, o terapeuta ocupacional é aquela profissão que vai trabalhar com autonomia e independência nas atividades de vida diária, nas atividades instrumentais. Se não for para rebuscar, é a pessoa que vai te ajudar a fazer aquilo que você não está dando conta. Exatamente. E aí, esse não dar conta, às vezes, pode ser por um motivo físico, cognitivo, não importa, a gente pode adaptar você, reabilitá-lo ou habilitá-lo a fazer ou a gente vai adaptar a tarefa. Ou o ambiente. Ou o ambiente. Isso, porque nos diferentes contextos que esse indivíduo está inserido. Mas o que a gente quer no final das contas é que você faça. Com autonomia e independência. Então, acho que fica mais fácil do outro entender o que é o terapeuta ocupacional. E aí, fica mais fácil da gente fazer com que reconheçam a nossa profissão como essencial e ela é essencial. E uma coisa importante é que essa autonomia e independência, para as tarefas de uma forma geral, mas pensando principalmente naquilo que é importante para a gente, naquilo que é importante não para a gente, terapeuta, mas para a gente enquanto pessoa. Então, para aquela pessoa, o que é importante? Esse é um dos grandes recursos que eu utilizo para, nossa, olha o tanto de coisa que eu tenho que trabalhar. Quando eu faço uma avaliação e vejo, olha o tanto de coisa que eu tenho que trabalhar. Por onde que eu vou começar? Pelo que é mais importante. Mas não é o que é mais importante para mim, é o que é mais importante para ele. Então, se é uma criança que já dá conta de dizer, ela vai me dizer, olha Marcelo, eu não estou conseguindo amarrar minha chuteira na hora que eu estou jogando futebol. Então, treinar, amarrar é muito importante. Tem aquele outro que nem joga futebol, que usa tênis de velcro, amarrar não é importante para ele. Então, não é o amarrar, é a importância que essa tarefa tem para aquele indivíduo. Então, eu acho que o X está aí também. E pensando numa criança tão pequena, que ainda não dá conta de verbalizar isso, essa família tem uma voz muito importante. Então, quando a gente está pensando em crianças, aí a gente também tem uma outra abordagem aí, que é a abordagem centrada na família, é de entender para aquela família o que é importante para a gente caminhar junto. Então, eu acho que é uma outra abordagem que eu acho que perpassa por todas as áreas, inclusive, mas na infância ela se faz muito importante por isso, porque as crianças muitas vezes, algumas ainda não dão conta de falar por si. Então, essa família que ela está inserida é muito importante, porque a família X tem algumas demandas importantes, a Y tem outras. E no contexto escolar, o professor é a pessoa que também vai saber nos dizer dessa demanda. Então, é fundamental trabalhar muito próximo do professor, porque ele sabe as demandas pedagógicas que o estudante, independente do diagnóstico, está apresentando. E ele sabe também como conduzir os processos de ensino e aprendizagem. Então, é o professor quem pode nos dizer também, dentro da escola, quais são as demandas que esse estudante está apresentando. E eu acho que essa é uma parte fundamental do seu trabalho, né, Karina? Você está o tempo todo ali capacitando professores para reconhecer a necessidade do seu estudante, para ele entender quando encaminha, quando não, quando eu preciso do terapeuta ocupacional aqui, ou psicólogo, ou outro profissional, é preciso capacitar, né? Porque a inclusão, ela de fato está acontecendo agora. Ela começou, tem anos. Estamos dando passinhos, tem anos que a gente fala, a gente tem a lei brasileira de inclusão, mas a prática mesmo, ela está muito recente, Muito recente. Inclusive, é previsto na LBI a capacitação desses profissionais, dessa equipe pedagógica de dentro da escola, né? Está acontecendo de passos de tartaruga, mas está. Está acontecendo. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, nas capacitações, né, gente? Nós não estamos parados, o que já é bom. A gente está longe do que é o ideal, mas começou, né? Mas pelo menos não estamos parados, precisamos conversar mais, precisamos discutir mais, precisamos aprender mais, né? Mas estamos caminhando devagarzinho, mas estamos indo. Isso, muito bom. Me conta um pouco de pacientes e estudantes adolescentes. E aí? Já atendeu? É um desafio, né? A inclusão, a partir do fundamental 2, ela tem que ser vista com outros olhos. A gente tem aí, a gente passa de um, dois professores regentes para 10, 11 professores. Então, cada um desses professores precisam pensar nesse estudante de forma individual dentro da disciplina dele. Então, a gente tem desafios, sim, a partir do ensino médio, do fundamental, principalmente o 2, fundamental 2, quinto ano, né? A partir do sexto, na verdade. Mas é possível. tá? Já vimos vários casos de sucesso, inclusive especificamente com estudantes com TEIA. Mas já vimos vários casos de sucesso. É possível, mas traz mais desafios, sim. O bate-papo está uma delícia. Eu queria continuar aqui por horas com vocês, mas a gente precisa finalizar. E aí, eu gostaria de agradecer a você que ficou aqui até o final com a gente desse episódio do Conexão Crefito 4. Te convido a acompanhar aqui no canal do YouTube TV Crefito 4. E nos próximos a gente se encontra. Até lá! Tchau!